Só venho no modo speed, na letra só se despediu, acompanho mais um vídeo, de verdade eu tenho um feed Roubando a cena, hoje nós a cena, a sono da Atena se cês quiser ver De giro nasci de com peita da teia, com a fiel do lado contando os plaquês Os criadões de fone e de ciclone, na quebra com rap no fone de fuga dos homens Eu correndo eles parado igual cone, eu estilo cone crew, hoje tá fazendo frio Salve, salve família do P.A. na voz, tamo aqui pra mais um react no canal família Esse trampo aí ó, é mais uma tá ligado, da Yacht Records Os mais brabo aí tá ligado, tão chegando pesado nessa cena E em breve em todas as plataformas digitais esse trampo estará disponível também, tá ligado família Esse trampo aí é o 185, EPV, Feed Chamombe, Vitorino, Sam, WD, O Grande E O Grande, é isso aí família, passou um card aí em cima no início aí do meu último trabalho A Vitória é Serra, quem não conferiu, confere lá, tá ligado E só fé pra nós família, a luta é diária, mas a vitória é certa 3, 2, 1, play Início de filme parece né, EPV Essa puta vem enfim, em cima do meu pau vai rebolar Aquela roupa da Fendi, se fizer gostoso vai ganhar Elas fode bem fi, engole tudo não pode gasgar A amiga quer também fi, tem vara pras duas se acabar Essa puta vem enfim, em cima do meu pau vai rebolar Aquela roupa da Fendi, se fizer gostoso vai ganhar Elas fode bem fi, engole tudo não pode gasgar A amiga quer também fi, tem vara pras duas se acabar Não, 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 não olha pro lado que tá passando é o bonde Trampa, trampa, trampa da chatuba, lemão vê e já esconde Quanto a espiar de prata em sequência vai ar de bronze Só kit rajada, glocada com Royle Ponte Que Deus ou Nike pra mim tanto faz Porque nós só usa lacoste Hoje eu tô andando tranquilo demais Porque eu só conto com a Glock Puta essa puta safada me impedindo mais Rebola que eu dou tapa forte Ganhando mais vida, enquanto esses caras desejam Desalige a minha morte Não brinca, sai da pista que a ronda da chatuba tá passando Andalagem, eu não te aviso, tô furando seu parabrisa E de cinco, cinco mil, o moleque vai te rasgando Se a puta pia mete a pica nela em todas as amican Que aplica pela senta, se acabando O volume na camisa, joga de lado a calcinha Em todas as patricinhas, a tropa segue empurrando, curiosa Quer saber do dinheiro, eu sou artista Se não cita de peça, cola em cima Pode ficar tranquila, que se a VT pia É só aplicar a nota que os vem me desbaratina No bote dos amigos, tá famosa a Catarina Se pia na reta, ela calma com essa vida Shopping ignorante, protegendo toda a firma Ela patrocina a vela de sétimo dia Minha menor descendo, cabeça pro alto Faça e cê desce, não solta Essa aqui tá com o supio ontem no barra Ela joga a chota pro tráfico Pede mais droga que eu vou aplicar Pronto, cê fica apegada Ela joga na bunda, eu tô cantando o placo Só pede métrica doida Casa amiguinha, ela surta Pede pra pular na vara Na onda do vídeo, quer tapa na bunda Vou deixar me amar Na costela da safada Mas despeito na minha cara Depois tira foto com a 9 cromada Filha da puta, gastando 7k em corrente Deixa a coroa passando magrela Aqui no beco, não mexe certinho Sobrou 7k, é pro 7 jardim do bico Do trombe, é a pageiro Desceu lá pra baixo toda Enguiza, passageiro, cuspindo sangue pela boca Motorista safado com a lata furada Ronca de brabo, soba aqui no beco Pia rapidinho só pra nós ver uma coisa Tá comentando a mulher dos amigos Vai voltar pra casa sem dente na boca Muita força, seu tromba aí em cima Vou te atropelar porque eu não tenho dó Ronca de brabo, mas é só na letra No meio do bico, safunda no pó Alma, droga, dinheiro, nave Pega o suborno, não vou pra cadeia Nós só falar disso, sabe? Porque ultimamente é o que nos rodeia Mais inteligente que o Steve Jobs Sem papo na língua, não sou crise frog É desde menino fazendo esse corre Porque daqui uns dias eu morro de overdose Se te trata igual puta, te chamo de neném Se fala na net pra mim, pra ninguém Não mexe com a nova que tá destravada Se for pro teu lado, destino é o além Bota a cara na feijó que vai sair Que nem venera, vilã pra que nem você morre Apanhando de madeira Essa mina, bagulose, esvaziou minha mamadeira Viveram maltratar, mas essa bunda é brincar Cera Puta vem, fi, em cima do meu pau vai Aquela roupa da Fendi Se fizer gostoso vai ganhar Elas fode bem, fi, engole tudo, não pode A minha amiga quer também, fi Tem vara pras duas se acabar Essa puta vem, fi, em cima do meu pau vai Aquela roupa da Fendi Se fizer gostoso vai ganhar Elas fode bem, fi, engole tudo, não pode A minha amiga quer também, fi Tem vara pras duas se acabar Família, família, família Nesse trampo aqui eu vi tudo, tá ligado Eu vi muita versatilidade Eu vi speed flow Eu vi flow de qualidade também, tá ligado É, nossa Todos eles chegaram embaçados, família Não tem o que eu destacar como foi melhor ou pior não, tá ligado Pra mim todos eles chegaram pesados nessa track E a passagem parecia uma dinâmica, tá ligado Parecia uma roda e cada hora eu mandava, tá ligado Aí ia pra sequência e tinha um refrão, tá ligado E na hora tem uma parte que o cara conta a maior fita, tá ligado Tipo uma história muito da hora, tá ligado Eu vi no livro dos Adidas nem Nike, mas na solução da Costa, tá ligado Já fala a marca que os caras usam Mano, tipo assim, eu vi tudo, tá ligado Speed flow, cadência Picagem na letra, tá ligado Que o cara chegou picando ali que eu achei muito doido, tá ligado Foda também Só faltou uma coisa nesse som, mano Cadê o clipe, mano Esse som aí merece clipe, tá ligado E maior fita de visualizar De audiovisual muito pesado, mano Eu sei que os cria estão embaçados Nascendo em breve vai ter muito mais trabalhos fodas E eu tô no aguardo de ver esses trabalhos todos aí É uma grande honra ver um trampo desse, tá ligado Dos cria da IOT Records, mano Os caras chegou pesado, mano Esse track embaçado Essa daí eu quero ouvir nas plataformas digitais também, tá ligado Vou colocar na minha playlist de trampo, tá ligado Vou ir pro serviço ouvindo essa música Esquece Deus abençoe o corre de vocês tudo aí Muita fé no corre, família Da IOT Vocês são bravos